Pra mim é um prazer, olha, eu tenho que falar do prazer, prazer aqui, prazer essa história aqui, agradecer o meu parceiro lá do Spagane, fizemos amor junto, toda a família dele, muito obrigado, cara, estou muito feliz de ter acontecido, legal que vocês terem vindo, vocês vão ter um show foda, vocês vão ter um show foda, beleza? Aplausos Aplausos